Olá pessoal seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje nós vamos fazer uma trufa de maracujá com iogurte é um sabor diferente né eu achei lá no supermercado maracujá com iogurte então nós resolvemos comprar para experimentar tá que aí vai ser um recheio diferente onde você pode estar inovando para as suas vendas de trufa então nós vamos precisar do que nós achamos dessa marca aqui o frisco tá e eu ia fazer de morango com iogurte mas não achei achei de maracujá com iogurte então eu resolvi trazer para a gente experimentar então nós vamos precisar mesmo é do suco né um sachêzinho de suco uma caixinha de leite condensado para fazer o brigadeiro né nós vamos fazer no fogo tá vamos fazer no fogo dessa vez então nós vamos precisar do leite condensado o creme de leite e claro chocolate tá bom então primeiro nós vamos fazer o brigadeiro nós vamos fazer o recheio no fogo tá bom então vamos lá chega de enrolação já se inscreve no canal ativa o sininho para deixar a notificação dos próximos vídeos e vamos lá bom primeiramente nós vamos colocar a caixinha de leite condensado a caixinha de creme de leite e vamos colocar também o sachê do suco ó com o fogo desligado você vai misturar tudo primeiro tá porque para não dar aquelas pedrinhas para não dar boa então primeiro para ficar mais homogêneo para a gente mistura tudo primeiro com fogo desligado para depois a gente ligar o fogo aqui ó já colocamos aqui então tá o creme de leite o leite condensado estamos aqui colocando aqui o suco agora vamos misturar tudo dissolver tudo depois que dissolver tudo aí sim nós vamos ligar o fogo o cheiro do do desse maracujá com iogurte é bem diferente do outro tradicional bem mais saboroso e essa época do ano que tá mais mais quente as trufas que tem o recheio de fruta costuma vender bem mais do que o de prestígio o brigadeiro de chocolate por exemplo se você for fazer uma trufa de maracujá de morango de uva pode investir nas frutas limão principalmente que vende bastante aqui ó nós já ligamos o fogo tá o ponto é esse aqui ó quando tiver saindo totalmente da panela tá então como já tá pronto a gente vai colocar aqui no prato para depois passar aquele plástico filme levar para geladeira mas primeiro você deixa esfriar totalmente mesmo quente aqui a gente vai colocar o plástico filme e deixar esfriar na hora que tiver totalmente frio aí sim nós vamos levar para geladeira o que a gente gosta de fazer para ficar bem assim é ficar mais fácil para rechar a gente deixa de um dia para o outro se você fizer de manhã bem cedinho você faz a trufa tarde deixo praticamente aí o dia todo dentro da geladeira é o recheio vai ficar mais fácil para você rechear as casquinhas de chocolate depois bom como eu tava falando é os recheios é de fruta no calor vende bem tá quando eu tava vendendo na rua e o meu sabor de maracujá é o que mais vendia bom aqui é eu vou fazer nós vamos fazer aqui as casquinhas vamos colocar aqui é o chocolate na essa forminha da bwb que a gente sempre usa e para você que tá tendo dificuldade de comprar essa forminha no seu bairro eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo como eu sou afiliado da amazon tem essa forminha com preço ótimo tá e você recebe em casa se você comprar mais de uma comprar duas três você não vai pagar frete é ela tá com preço especial então vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo que aí você também vai estar me ajudando comprar nessas forminhas tá bom usando o meu link aí eu vou deixar na descrição aqui embaixo você pode clicar lá e dá uma olhadinha tá bom essa forma aqui gente é melhor que tem na hora que você vai desenformar a trufa sai inteirinha não garra nada porque a de três peças de silicone é muito boa porque aquela outra que não tem três peças costuma agarrar às vezes somente quando tá calor a de silicone não agarra nada o bombom sai inteirinho sem problema nenhum então vou deixar o link aqui se caso você quiser comprar pela chopin usando o meu link vou deixar aqui na descrição do vídeo tá bom e como eu tava falando né quando eu vendia as trufas eu saia por exemplo como se eu saísse com 90 trufas pelo menos 38 37 tinha que ser de maracujá que era o sabor que eu mais vendia e vendia mesmo maracujá as pessoas gostam muito e como esse aqui é de maracujá com iogurte é um sabor diferenciado é diferente então se você achar aí né é nós achamos dessa massa dessa marca frisco você pode comprar investir e tentar vender que eu tenho certeza que vai dar certo é bom já tiramos da geladeira aqui como é que fica o recheio a é muito gostoso viu nós já experimentamos aqui já fizemos teste é muito gostoso eu tenho certeza que seus clientes vão gostar agora nós vamos rechear aqui as casquinhas e hoje tiramos as casquinhas da geladeira agora é só que eu já colocamos aqui o recheio na cada casquinha agora é só tampar né fazer essa tampinha e voltar para a geladeira novamente aí daqui a pouco nós vamos desenformar e já tá pronto o bombom é só embalar e levar para vender esse bombom aqui é de 20 gramas tá mais ou menos do tamanho daquele sonho de bolsa antigamente a gente vendia por um real mas agora a geladeira né como as coisas estão cara você pode vender aí é uns cinquenta dois reais pode vender três por cinco também você vai tirar um bom lucro tá bom ai ó vamos tampar aqui voltar para geladeira novamente e é um excelente sabor para vender no calor eu tenho certeza que vai vender bastante se o seu cliente já tem o costume de comprar muita trufa de maracujá na sua mão se você falar que é uma trufa de maracujá com iogurte eu tenho certeza que vai chamar a atenção de vez em quando a gente tem que fazer um sabor diferente né aumentar o leque de sabor das trufas para aumentar as vendas e até mesmo as encomendas né a pessoa falar assim nós maracujá com iogurte vai chamar despertar uma curiosidade o cliente vai querer experimentar essa aqui as mini trufinha né nós vamos fazer também essas mini trufas aqui você pode vender por encomendas se você quiser né ou se quiser vender num pacotinho com aquele fitilho como a gente fez no último vídeo é você pode vender aí né quatro por dois reais vai depender aí da sua região e essa aqui tem um formato de florzinha também chama atenção valoriza né o trabalho e as pessoas acham bonito que primeiramente as pessoas comem com os olhos né aí depois se eu fizer bem feitinho né o sabor for ótimo eu tenho certeza que vai conquistar muito cliente bom então tá aí a nossa trufa já está pronta nós já desinformamos abriu aqui para vocês ver como que fica o recheio lá dentro olha como é que fica maravilhoso bonito né então tá aí as nossas trufas de maracujá com iogurte e maracujá com iogurte sabor diferenciado e ótimo para você oferecer nesse tempo de calor eu vou aproximar aqui ó para você ver como é que ficou legal né pessoal outra dica importante tá é bom vocês transportarem as suas trufas numa caixa térmica tá também vou deixar um link aqui embaixo que com promoções de caixa térmica eu sempre usei a minha um caixa tempo para conservar para os bombons ficar derretendo né não ficar feio bombom aí ó então tá aí bom vou embalar aqui eu vou usar essa embalagem aqui mas também tem as embalagens aí já com o sabor da trufa trufa de maracujá eu tô com essa daqui né ela tá com a cor que a caráter então vou usar essa aqui legal né então tá pronto aí as nossas trufas e aquelas pequenininhas ali eu vou colocar no saquinho confitilho e aí esse bombom você pode vender a dois reais tá hoje em dia pode vender a dois ela tem que valorizar o trabalho de vocês tá bom porque os ingredientes estão muito caro e aí as mini trufas eu coloquei aqui nesse saquinho confitilho aí coloquei três aqui se quiser vender os cinquenta dois reais também eu tenho certeza que o cliente vai pagar tá se você usar um chocolate de boa qualidade qualidade você fizer o recheio bem feito o cliente vai pagar e você vai ter um bom lucro você vai ter uma renda extra muito legal tá bom então se você gostou do nosso vídeo peço para você compartilhar e te agradeço pela sua atenção até os próximos vídeos e fica com os próximos vídeos que estão aqui na tela até mais